Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de resenha, meio review, como o povo diz, sobre um produto em si, não de um livro, mas de um e-reader, que é o Kindle. Gente, eu sei que a maioria das pessoas que pesquisam vídeos aqui no YouTube sobre o Kindle é pra decidir se compra ou não compra, porque eu pra comprar eu pesquisei um monte de vídeo, e mesmo assim eu comprei, e eu quero vir dar meu parecer aqui, porque eu acho que pode agregar aí a decisão de alguma pessoa. Então, assim, vamos falar do Kindle. Eu não comprei roupinha, porque eu falo roupinha, tá, gente? Capinha pro meu Kindle, eu fiquei babando, tem um monte de perfil que tem umas roupinhas artesanais, não sei o quê, mas eu tinha aqui em casa essa bolsinha que a minha prima tinha deixado, não encaixa certinho, como vocês podem ver, né, porque não encaixa certinho, mas, como é só eu que uso, eu deixo assim pra não pegar poeira do lado da cama, e a ideia era, se eu fosse circular com ele, eu ia comprar uma outra bolsinha, e aí eu vou começar a entrar no assunto sobre o Kindle em si. Gente, eu acho que a principal coisa de falar assim, compra ou não compra, é autoconhecimento. Você tem que analisar o porquê que você quer comprar e conhecer a sua rotina pra entender se esse produto vai resolver o seu problema, vai te trazer os resultados que você espera. Por exemplo, uma das minhas questões com ele, que eu vi que na prática, já vou resumir, se a pessoa perguntar assim, ah, você gostou ou não gostou? Depende. Eu tô usando muito menos do que eu achei que eu ia usar, e é por isso que eu tô frustrada, porque eu tô pagando, que eu comprei parcelado, e não tô usando tanto quanto eu achei que eu iria usar. E aí eu vou explicar os porquês, porque eu não tô usando tanto. Eu desejava Kindle há pelo menos 2, 3 anos, gente. Faz muito tempo que eu desejava Kindle, mas nunca era uma prioridade, porque sempre tava apertada, não sei mais o quê. E eu tinha uma coisa que eu tô dizendo, ah, gente, ele não é tão caro, eu vou querer comprar à vista, e nunca que juntava o dinheiro também, e fui adiando. Conclusão, eu pensava assim, que eu queria ter na bolsa, porque aí eu carregava uma coisa só, onde eu parava. E realmente, onde eu paro, se eu posso, eu leio. Só que a pandemia veio pra quê? Pra deixar todo mundo presidente de casa. Então a gente não tá circulando tanto pra ter motivo pra parar tanto. Não tem mais fila. Eu, pelo menos, né? Eu também não frequento banco nem nada, eu resolvo tudo pela internet, mas assim, às vezes tinha um lugar pra ir, pra resolver uma consulta médica, papapá. O meu ritmo de vida hoje não envolve estar em lugares esperando alguma coisa. Então um dos lugares que eu imaginava que eu iria usar muito era em trânsito. E por conta da pandemia não tá tendo tanta essa circulação. E falando em trânsito, tem a segunda parte da circulação que tem a ver com a minha vida, que é eu passei até moto novamente. Então assim, antes eu lia muito no ônibus. Eu realmente, eu já cheguei a falar no meu Instagram algumas vezes, inclusive se você não me segue, segue lá, na Paula Cândido de GV. Eu já dei várias dicas de livros e de como... Mostrei livros que eu li só no ônibus. Eu não lia em casa, eu só lia no ônibus. Então assim, a minha ideia era... Ah, vou ler no ônibus, vou ler no ônibus, vou ler no ônibus. Eu não tenho dificuldade de ler no ônibus, eu não fico tonta, enfim. Só que o que aconteceu? Uma pessoa adquiriu moto. E aí, eu tô andando de ônibus? Não tô, então assim, a minha circulação literalmente no trânsito diminuiu do formato que tava antes, porque antes eu conseguia ler no trânsito, porque eu não era a pessoa que dirigia, agora eu sou a pessoa que tá ali à frente, né? Se eu não pilotar, eu vou bater na lenda. Então assim, por isso que eu falo que envolve autoconhecimento, gente, porque é saber da própria rotina. Assim, onde você vai usar o Kindle? Você vai realmente transitar com ele? Porque eu comprei na expectativa de carregar. Tem gente que compra pra poder ir em casa, pra ter mais livros. E tá tudo bem, entendeu? Então assim, só nessa questão de expectativa. Outra coisa... Deixa eu fazer uma colinha aqui. Outra coisa que me bengou, como diz o outro, é o estilo da leitura. E eu percebi que... Só que eu só percebi isso depois, né? Livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda, que são esses livros que parecem um estudo, não sei mais o quê. Eu não gosto de ler aqui. Eu já li alguns, inclusive, mas... Eu não gosto, porque eu gosto de pegar e marcar no lápis, marcar no marca-texto. Ah, mas Paulo, tem a função. Não tenho paciência. Não tem. Tem coisa que eu não gosto de fazer no celular, nem no Kindle. Eu tenho preguiça de ficar passando o dedinho aqui assim, não sei o quê. Me dá nervoso, não me dá a sensação de que eu tô marcando, não parece que eu tô aprendendo. Enfim, tá doido com sua maria, né? Mas eu percebi que livros... Por exemplo, um livro desse aqui, ó. Que eu vou pegar pra estudar agora. Transformando palavras em dinheiro. É um livro que eu quero estudar, eu quero abrir ele aqui do lado de uma coisa que eu vou fazer. Então, assim, é o tipo de livro que eu gosto de ler no papel. E aí, sobra o quê pra eu ler no Kindle? Romances. Só que aí, na pesquisa, na busca contínua do autoconhecimento, a pessoa que percebeu que não é chegada em romance. Eu leio um ou outro de vez em quando, de algum amigo meu e tal, mas na prática, romance não é o meu estilo favorito. Eu... Então, assim, eu preciso de pelo menos 50 páginas pra me engajar, pra eu ter certeza que na hora que eu voltar eu vou conseguir lembrar da história. E aí, às vezes, a gente não tem tempo, não sei o quê. Enfim, conclusão. Eu vi que eu tava usando um pouco o Kindle também, porque o tipo de livro que eu li aqui, não é o tipo de livro que eu leio muito. Irônico, não? Mas, enfim, acontece na prática. E aí, eu tenho lido muito contos. Domingo de manhã eu acordo e não quero sair da cama. Aí eu leio um conto inteiro, uma hora, uma hora e meia. Aí sim eu uso o Kindle. Então, eu tô usando o Kindle, tipo, uma vez por semana. No máximo, se tiver algum conto pra ler. Sabe? E tem vezes que tem domingo que eu tenho que gravar, como esse aqui, que eu estou gravando, e que eu não li porque eu tinha que lavar cabelo pra gravar, sabe? Então, na prática, eu percebi que eu praticamente não estou usando. Eu vou dar uma segunda chance. Eu tenho seis meses que eu adquiri, dividi naquela forma dez vezes. Então, assim, a parte que me revolta, que eu vejo a fatura, ela falou, meu Deus. Quando eu paguei, eu paguei os 400 reais dele, que eu comprei esse aqui, que é a prova d'água. Ele é 399, né? Então, 10,39 no metro. Logo depois que eu comprei, ele entrou na promoção. 50 reais é mais barato, mas enfim. E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Eu acho a usabilidade dele muito lenta. Então, assim, se você for uma pessoa agitada e ansiosa que nem eu, prepara a sua expectativa. Tudo que a gente aperta pra fazer, sabe? Parece que ele demora pra processar. Esse negócio me dá um nervoso. Eu vou passar... Até o passar de páginas é muito mais lento do que o passar de páginas do aplicativo que ainda é no celular. Então, aí tem umas coisas que eu não sei mexer direito também não. Aí eu fico clicando, que é o classificar. Eu acho... Eu não sei se vai estar dando pra ver direito, mas eu acho tudo muito lento. Muito lento, muito lento. Então, assim, isso é uma coisa simples e besta, mas que... Não é só por isso que eu não tô usando, mas eu acho que é bom destacar. A pessoa ter expectativa, porque a gente usa o aplicativo Kindle no celular é uma coisa. O aparelhinho Kindle é outra, completamente diferente. Então, assim... Aí tem a loja. Enfim, essa, gente, é a minha experiência com o Kindle. Eu acho, assim, que a gente tem que pesquisar e entender o motivo das pessoas pra gente buscar os nossos próprios motivos pra tomar as decisões. Eu acho, de qualquer forma, eu ainda acho o Kindle muito válido. No momento, eu não tô usando. Talvez daqui seis meses, um ano e meio, a vida da gente muda e talvez eu possa ficar só no Kindle e não mexer mais com livro físico. Mas, assim, olha que linda essa imagem. Toda vez que tem uma imagem diferente, é bonitinha. Eu acho que a vida da gente também muda. Então, assim, eu não tô usando agora. Eu comprei com uma expectativa e não foi, mas, gente, só tem seis meses que eu tenho o aparelho. Então, assim, não é tipo, ah, morte, eu não vou tentar vender ele por isso. Porque eu acho que ele é útil. Eu acho que numa viagem a gente ganha tempo. Você pode, se terminar de ler um livro, você já tem outro pra você começar. Você não precisa ficar carregando um monte de livro, achando que você vai ter tempo ou não de ler. Eu acho, assim, que tem a questão de romances. Pra quem gosta muito, sempre tem. Eu acompanho muitos escritores. Vez ou outra disponibilizam. São livros baratos, muitas vezes, esses de romances. Fofinhos, clichês e tal. Tem livro que é quase o preço do físico mesmo. Aí dá um pouquinho de nervoso, né? Mas tem muito livro barato e tem, às vezes, aquelas promoções que as pessoas colocam. O meu mesmo eu coloquei de promoção no dia do aniversário do livro. De oferta de graça totalmente. Então, assim, eu acho que ele viabiliza muito o acesso ao livro. Muito, muito mesmo. Então, assim, eu acho um produto muito válido. Só que, como dependendo da situação financeira da gente, igual no meu caso, eu ainda enrolei pra comprar. Quando eu tô pagando parcelado, a pessoa tem que pesquisar pra ter noção mesmo. Porque a gente, hoje em dia, infelizmente, a gente faz conta o tempo todo, né? Pelo menos essa é a minha realidade. Compre uma coisa, deixa de comprar outra, enfim. Por enquanto ainda é assim. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Eu só queria esclarecer e dar o meu depoimento do que eu tô achando do Kindle até agora. Quem sabe daqui a dois anos eu gravo vídeo e falo assim, estou louca pelo Kindle, compre sim. Não que eu fale compre não, tá, gente? É só pensar antes de comprar. Pra isso e pra qualquer outra coisa. Pesquisa. O depoimento das pessoas nos ajuda a tomar decisões melhores. Beleza? Gente, se você não conhecia o canal aqui ainda, aproveita, se inscreve. Dá uma passeada aqui nos outros vídeos pra você ver se você se identifica. Deixe um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E comenta aqui suas experiências com o Kindle também. Vamos trocar ideia. Me dê dicas, dependendo, né? Só que talvez eu não tô conseguindo... Eu vou mudar ele de posição pra ver se eu começo a usar ele mais dentro de casa. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.